Escorpiões do Brasil. Evolução, morfologia e espécies. Origem e evolução dos escorpiões. Escorpiões são artrópidos queliceranos, incluídos entre os aracnídeos. Embora existam evidências de que eles constituam um grupo à parte. Eles têm uma origem aquática. Por muitas décadas foram considerados os organismos pioneiros na conquista do ambiente terrestre durante o período ciruliano. Estudos paleontológicos demonstraram, entretanto, que as formas terrestres de escorpiões apareceram mais tarde no carbonífero. Como é provável que o processo de colonização terrestre tenha ocorrido através de diversas tentativas? Os escorpiões, provavelmente, passaram por um período intermediário de vida anfíbia que vive na terra e na água, no decorrer de toda a sua história. Que a origem aquática tenha sido marinha ou docícula, ou seja, de água doce, ainda é ponto de discussão entre os cientistas e os pesquisadores. Escorpiões Admite-se que, originalmente, formas marinhas de escorpiões tenham se adaptado à vida do cícola, mas que, de ambas as vias, devem ter surgido tentativas de colonização terrestre. Escorpiões Escorpiões no Brasil Apesar de numerosos, os estudos sobre os escorpiões do Brasil, publicados nos últimos 15 anos, são parciais e não existe nenhuma síntese atualizada. Possivelmente, se encontram, no Brasil, 4 famílias, 15 gêneros e 86 espécies de escorpiões. Morfologia dos escorpiões Um escorpião é facilmente reconhecido por sua aparência característica. Morfologia dos escorpiões O corpo é dividido em duas partes, o cefalotórax, ou prosoma, e o abdômen, dividido em 12 metâmeros. Morfologia dos escorpiões Os sete primeiros metâmeros do abdômen formam o mesossoma, constituído por placas dorsais, chamadas terrigídidos, e placas ventais, chamadas estemidos. E os cinco restantes formam o metassoma, ou a cauda. Após o último segmento da cauda, vem o telson, onde se alojam duas glândulas de veneno, o famoso agulhão do escorpião. Dorsalmente, o prosoma é recoberto pela placa prosominal, que contém dois olhos medianos e, em geral, dois a cinco pares de olhos laterais. No prosoma, insercem-se lateralmente quatro pares de pernas. No lado ventral do corpo, entre as coxas das pernas três e quatro, existe uma estrutura ímpar, chamada estemo, que tem uma importância no reconhecimento das famílias dos escorpiões. Os principais escorpiões causadores de acidentes no Brasil No Brasil, os escorpiões comprovadamente perigosos pertencem aos gêneros titios. Embora ocorrem quase trinta espécies desse gênero no país, as responsáveis ou suspeitas de provocar casos de envenenamento a humanos restringem-se às seguintes espécies. Titios baianensis Titios costatos Titios silvestres 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 Titios silvestres